Ó, vamos ver Hi-Fi Rush, jogar, vamos lá. Eu tenho quase certeza que eu não vou gostar, cara. Ih, caramba, pescismo não. E aí, nem rodou. Kratos Cabeleireiro enviou. A Sony está me transformando em um homem sensível. Logo no futuro, estarei tendo um relacionamento homossexual. Aí, agora entrou. A introdução é maneira. Ih, tem vozes em português também, então... Vamos lá, hein? Vamos lá. Pô, o jogo é bem feito, cara. Parece bem feito. Moura enviou. Agora você veja. Este é o tipo de jogo que a agrada a modista. Um erro foi detectado. Prostiga ao ponto de controle. 131 anos na cadeia por narrar patros e tecer comentários a respeito da realidade. De boa, não deve ser nada. Ó, esse jogo é maneiro. Vou fazer aquela pipoca que fazia a receita e vou avisar no grupo de sucesso. O pulo que é foda. O pulo do maluco é bom do Rio. Até o maluco bolou com o pulo, cara. Pulo duplo. Tô começando a gostar desse game, hein? Caramba. Sem o modo streamer, tem música maneira, conhecida? Aí! O braço do maluco é mecânico igual o do Pinóquio. Isso é uma arma? Ah, acho que não. Olha, você está resistindo. Pera, quê? Pera, você está resistindo. Ah! 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 Caraca Valeu Luan Pô Luan tem uma mensagem lá nos Na comunidade do canal Pra galera que é membro Dá uma olhada lá Ataque leve e ataque pesado É a voz do Miles Morales O que é isso? O que é isso? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só, ideal pra usar em combos Vai em frente, tenta Agora tente um combo na batida da música O nome disso é Timing Perfeito Mandou muito bem Que timing perfeito Seus ataques seguem sempre a batida Mas aperta o botão de ataque no momento exato Pra garantir bônus nas lutas Tem alguém aí querendo mais Vamos nessa Vamos falar sobre dano sério agora O ataque pesado São necessárias duas batidas pra usá-lo Então preste atenção a batida do meio Entendi Beleza, agora manda um combo pesado No ritmo Esse é o timing que queremos ver Que propisa Prontou bem Entendi A galera vai ao delírio Tchau 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 Obrigada Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito O que? Não, 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 eu só tava Beleza? Defeito Tchau Cara, vamos lá O jogo O jogo é muito bem feito, né Mas não entendi Não tem ritmo essa porra Tá, o que você quer dar de dica, cara Meu Deus do céu Ah, o que é você? Refrigerador inteligente Wanderlei VASF07 Nós me chamamos Gipsmith Meio complicadinho, mas Eu posso analisar seu bem estar Para satisfazê-lo Ei, sem analisar Você parece ter poderes robóticos musicais Posso falar mais sobre suas habilidades Defeituosas? Parece que o seu problema é Atacar inimigos no ritmo Se eu tirar do modo stream As músicas ficam com um ritmo melhor Ou o ritmo é assim mesmo, merda E a bar alguns, o ritmo é tão difícil de achar Quanto a paz interior Aqui vão umas dicas Seus ataques sempre acertam no ritmo Não importa quando você atacar Você sempre acertará a batida da música E como atacar no ritmo traz benefícios Pode aumentar o dano Você quer apertar o botão de ataque de novo Quando o ataque bater Isso faz sentido Se precisar de mais ajuda Parece que você tem marcador de elite Dá pra melhorar Mas já vi que você quer tentar de novo Bora tentar com um ataque pesado Lula enviou Entrarem hoje mesmo Com um recurso no STF Proibindo a live desse velho É inacreditável como essa direita Não sabe fazer entretenimento de qualidade O Xandão vai descer a caneta hoje Cara, eu não entendi Porque eu não tô conseguindo Encontrar o ritmo da parada Para alguns O ritmo é tão difícil de achar Quanto a paz interior Não tem ritmo Não tô entendendo Cara, ó Idiota isso Desculpa, mas você é completamente idiota Idiota Os caras conseguiram estragar o jogo com essa merda Foi só um jogo de porrada Tava bom Seu defeito? Parece suspeito Pode ser Ei Vocês estão atrás de mim? Carguem ele Segura aí Seu um tron virou braí Bora voltar Se lembrar os estudos E o que diz Ei, você tá legal? Valeu por ajudar a minha gaca Posso te ajudar? Eu quero me mandar daqui Tudo bem, acho que posso cuidar disso É pra você Ei, é jatão, fica bem errando Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom Eu hackeei o painel de acesso Usa esse interruptor aí Pra subir Hackeou Todo mundo hackeia tudo agora Cara Se algum de vocês tentarem descansar hoje Vai ser triturado Tipo assim Olhos em todo o conto Em busca de peguiçosos O jogo é bem feito Mas podia ser menos dinâmico, né? Cara Escuta A Wanderley tá armando alguma E eu disse que posso ajudar Valeu, mas eu tô de boa A 808 não responde O que você fez? Peraí, você sentiu essa? Essa aqui? Acho que temos alguma coisa aqui Olha quem voltou E agora com uma amiga? Caraca Não acredito, cara Já aprendeu uma nova habilidade O batidão Um timing certo Rende esse ataque extra Ao fim do combo No último golpe Atente-se ao círculo de timing E pressione qualquer botão de ataque Vamos lá, tenta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Boa Quase profissional Combine o batidão com o combo pesado Agora é com você mesmo Isso foi incrível Cara, isso não foi perfeito Não tá no ritmo da música Aí fica aquele bicho voando ali Sério mesmo? Cara, não tem ritmo Não tá no ritmo Sai Dica meu cacete Cai dentro Bora Você quer mais? Pô Podia ter uma opção Desligar essa coisa idiota E só jogar o jogo Pô Caraca Olha quanto tempo perdeu Pra ficar dando dica De coisa idiota De ritmo Que nem é ritmo Ah, tem opção E qual é? Jogo Vibração Gatilho do Max Sistema de dicas Desativado Cadê? Não tem nada disso, cara Tira o modo streaming Mesma música Pô, não precisa ir no ritmo Se a porra do jogo Toda hora para Pra você ficar Pedindo ritmo Ali, sai Eu já desativei Esse troço Vai, dá dica Na cara do cacete Lula enviou É por causa disso Que eu tacho as pessoas Para que jogos de qualidade Sejam criados Por isso venho anunciar O jogo do Dino Onde ele defenderá A fúria dos gordos Dois mil e dezoito Enviou Se o filho começa a ficar Meio assim Gayzinho Jogando esse tipo de jogo Leva um couro Ele muda o comportamento dele Baltar, eu estou dando uma ordem Pare de jogar esse jogo De viado Taok Cara Tipo assim O jogo é bem feito Mas ele não me agradou Pelo estilo dele De Dinamicidade Muito de dinâmico Muito feliz Parece que é pra criança E outra coisa Fácil Pelo menos parece fácil, né Tipo assim, cara Eu vejo os caras Fazendo um jogo assim Sei lá Eu imagino tanta coisa Que poderia ter sido Maneira no jogo Mas é só um jogo de combagem Semi-estúpido Kratos enviou Garoto Este é o jogo favorito Do meu filho Atreus Ele vive elogiando A jogabilidade desta game Na verdade Ele anda bem moderninho Desde que jogou esta game Antes do Fibowinter Ai meu Deus Esse grande desculpa Ai meu Deus do céu Caraca O jogo não deixa você jogar Cara Ai que agora ficou maneiro De lado Igual o Príncipe of Persia Ainda bem que não morre Né o boneco Olha só Tipo Como é que eu acho Que ficaria mais legal Em vez de ficar Essa música estúpida Toda hora Você podia bater E o cara dava uns solos Que rimasse Entendeu Não assim Tipo assim Você podia Você podia Sentir a rima Tá ligado Tipo assim Tu podia apertar os botões Em vez de ter só ataque Básico e forte E tipo assim Cada um era uma nota Ai ele ia batendo Ia fazendo as escalas Eu pelo menos Eu acho que assim Seria mais interessante Não Ah vai liberar muita coisa Não Pô tá no tutorial Porque os caras quiseram Botar um tutorial De duas horas aqui Que te espanta do jogo Mito das trevas Enviou Baltar Esse é o jogo De garoto espertinho Daqui a pouco Estará imitando Focas Seu imundo Anticristo Bibibibito Ih Podia ter o Felipe Neto Também Acho que o Felipe Neto Dá merda Só tô reclamando Porque é do X Cara Não Esse barulho Rei Rei Tá me irritando Cara Ele podia bater E você Como é que era o Homem Guitarra Que tinha no Youtube Nossa mano Que jogo incrível Esse coloridinho Com esses gráficos Cartunizados Achei espetacular Caramba Oh meu Deus Cara Para Por favor Até quando eu acerto A parada Tem o barulhinho Da guitarra Né Mago enviou Eu e os piratas Jogamos muito esse jogo Mas sem esse Rei Rei Para desativar É só mutar Na aba de som Da Game Mané Não tem Ué Ajuste do modo De alto-falante Ao usar o conector Do headset Do controle Sem fio DualSense Será que alguém Já tinha visto isso É esse aqui Cara Muito Muito dinâmico O jogo Não Pode ser que agrade Outras pessoas Mas Tipo assim Para fazer um jogo De porrada Assim Eu preferia fazer Um Tartaruga Ninja Assim O último é o bola Mesmo Pô cara Acerta a parada Maluco Qual é o teu problema Cara Jair enviou Baltar Sei que tu é um patriota nato Mas há momentos Que sua inteligência Se compara a um eleitor médio Do Lula Eu não consigo encontrar O ritmo nisso Cara Não tem ritmo Para alguns É tão difícil É tão difícil de achar Quanto a paz Meu Deus do céu Caraca Olha Irritante O jogo É irritante Não sei Não sei O que os caras pensaram Em agradar Criança Não sei Cara Tem alguma ferramenta Dublagenzinha De criança Também É um jogo De criança Cara Agora Tu espanta Qualquer criança Botando essas dicas Aqui toda hora Criança aprende A jogar Minecraft Porra Meu Deus Cara Não consigo entender Não consigo entender Não consigo entender Pai do céu Vamos lá É um inimigo Eu não consigo Marcar ele Também Eu não consigo Que poderoso Tipo Essa porra não Pelo amor de Deus Tipo Os movimentos do boneco São maneiro E tal Cara Não gostei Não gostei É bem feito Mas eu achei idiota Essa porra do ritmo É mais fácil Deixar o jogo Normal Pô Os caras Querem inventar Cara O boneco não morre Que tal combinar Os ataques Leves e pesados Pra fazer mais combos E batidões Essa é a hora De tentar Ah Não acredito Se for praquele lugar Eu vou sair do jogo Olha quem voltou Falta pouco Falta pouco agora Lulinha enviou Resumindo Não tem porra De ritmo nenhum É só combagem De botão Jogo perfeito Para os fãs Do Game Pass E para os meus eleitores Faz o L Não tem porra De ritmo nenhum Só fica aparecendo Essas porra E poluindo a tela Pô O nego ainda queria Isso aqui Concorreu ao bote Ai cara Não Ó Não 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 Desculpa Quem é fã Quem gostou Eu acho que tinha tudo Pra ser bom Mas Gostei Pô Que que é isso Cara Porra do jogo Caralho Te deixa nervoso Meu coração Tava palpitando Aqui Pô Vai fartar Vai fartar Infarço na turidade Já era Ficou em mente